Assim, termina essa tarde muito, muito especial. Olha que lindo está o pôr do sol. Exatamente às 19 horas e 24 minutos do dia 29 de janeiro de 2019. Lembrando que nós estamos no horário de verão. E olha que lindo, olha gente. Você já viu um pôr do sol lindo como esse? Olha como que estão as nuvens, as cores do céu. É muito lindo, tá? Deus é maravilhoso. E nós esquecimos de reparar o quanto a natureza é bela. O quanto Deus nos proporciona tanta beleza. Às 19 horas e 25 minutos. E nós estamos aqui na cidade de Pingo d'água, interior de Minas Gerais. Acompanhando esse lindo pôr do sol. É isso aí. Um forte abraço para você. Espero que você tenha gostado aí dessa linda imagem. desse lindo pôr do sol, bem no horizonte. Forte abraço aí. Grande abraço ao seu amigo Marcelo Braga, oficial no YouTube. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau.